Dê uma olhada nesse sofá por um instante. Esse simples sofá esconde o segredo para uma nova profissão muito cobiçada esse ano. Essa nova profissão tem alguns benefícios curiosos. Você já pode começar ganhando mil reais no primeiro mês, trabalhando apenas duas horas por dia. Seu lugar de trabalho pode ser seu sofá ou qualquer outro lugar que preferir na sua casa. Você pode trabalhar enquanto viaja e se diverte. Não tem horário fixo, ou seja, você trabalha a hora que quiser. Não tem nenhum chefe enchendo seu saco e te cobrando. Não precisa ter faculdade e nem necessita de grandes habilidades. E o melhor, você pode começar essa nova profissão hoje mesmo e já começar a ganhar dinheiro nos próximos dias. Se você quer conhecer essa nova profissão que está dando o que falar, continue assistindo esse pequeno vídeo. Eu já vou falando que isso não é marketing digital, pirâmides financeiras, marketing multinível, trade ou coisas do tipo. E também não é nada de vendas. Eu sei que isso pode parecer bom demais para ser verdade, mas eu vou te mostrar daqui a pouco como até grandes meios de comunicação estão reconhecendo essa nova profissão. É uma grande oportunidade para quem não quer viver aquela rotina chata de trabalho das 9 às 18, perder horas com trânsito, ônibus e metrô, trabalhar pesado e ainda receber pouco no fim do mês. Se você quer se livrar disso, então vai gostar de saber como começar essa nova profissão, onde você pode trabalhar até deitado no seu sofá se quiser. Essa nova oportunidade no mercado de trabalho tem um nome, freelancer. Freelancer ou freela é um termo em inglês que se refere a um profissional liberal que presta serviços de modo autônomo. Pode prestar serviços para empresas ou pessoas por períodos determinados de tempo e a remuneração pode ser alta. Antigamente, quando você fazia um serviço diferente da sua profissão, era chamado de bico ou extra, mas agora chama-se freelancer e as oportunidades são muitas por causa da internet. Veja com seus próprios olhos. Percebeu como essa profissão está em alta? São várias possibilidades e centenas de funções diferentes que você pode trabalhar. Gosta de escrever? Você pode ser freelancer na área de blogs escrevendo artigos. Sabe mexer nas redes sociais? Você pode criar postagens no Instagram para empresas que precisam. Tem facilidade em lidar com pessoas? Então você pode trabalhar no suporte ou atendimento de algum produto. Tem noção de inglês? Então pode traduzir textos para profissionais que precisam disso. Você vai usar apenas as habilidades que você já tem para entrar nessa profissão. E talvez você esteja pensando como eu vou fazer com que esses potenciais clientes me contratem? Existem alguns sites que você pode se cadastrar e automaticamente os potenciais clientes virão até você. E o melhor é que esse cadastro é de graça. Só precisa saber escolher os sites certos e ter uma noção da área que quer atuar. E eu sei como é difícil começar nisso sozinho. Eu tenho 5 anos de experiência e no começo quebrei muito a cabeça para descobrir quais os melhores sites para conseguir clientes, quanto cobrar em cada trabalho, quais as melhores e mais lucrativas funções como freelancer e como conseguir ter uma carreira bem sucedida nessa área. E por esse motivo, eu quero economizar seu tempo e esforço para que você comece com o pé direito nessa profissão. Você gostaria de ter acesso a um treinamento completo com tudo o que você precisa para começar nessa profissão? Eu vou enviar para você hoje mesmo esse guia de treinamento com todas as dicas e segredos de 5 anos de carreira como freelancer. É um material que eu preparei com muito carinho para ajudar o máximo possível de pessoas que desejam começar a trabalhar como freelancer e ganhar dinheiro na internet prestando serviços. Lá dentro, você vai descobrir o passo a passo para construir sua nova carreira como freelancer trabalhando em home office, as 8 funções com maior chance de sucesso e ganhos e como começar da maneira certa em cada uma delas, 10 erros que você nunca deve cometer se quiser ser um freelancer profissional. Isso pode acabar com sua chance no mercado. 4 sites gratuitos que você pode se cadastrar hoje para conseguir clientes de forma automática mesmo que você esteja começando do zero. As melhores dicas de produtividade para fazer você trabalhar apenas 2 horas por dia. Como ser mais reconhecido e aumentar seus ganhos por cada serviço mesmo que você ainda seja novo na profissão. Isso é apenas um pouco do que você vai encontrar no guia de treinamento completo que eu preparei para você. A partir de hoje, você poderá trabalhar de onde quiser. Vai começar podendo ganhar pelo menos R$ 1.000 logo no primeiro mês. E tudo isso com 2 horas por dia. Já imaginou como seria bom ter uma profissão que te dá essa liberdade? Hoje mesmo, você pode começar essa jornada ao adquirir o guia de treinamento completo que está com preço super especial. Sua compra é 100% segura e você tem 7 dias de garantia incondicional. Se você comprar o e-book e não gostar ou até mesmo achar que não serve para você eu devolvo para você todo o seu dinheiro em até 7 dias. Eu faço isso porque tenho certeza que esse material vai ser um atalho para você e vai te ajudar a ganhar dinheiro rápido como freelancer. Essa é a decisão mais inteligente que você pode tomar hoje e com total segurança. Está nas suas mãos a oportunidade que você tanto buscava para trabalhar de casa e ganhar um bom dinheiro. Agora é com você. Aproveite essa oportunidade única agora antes que seja tarde demais e a promoção acabe. Clique no botão abaixo e receba agora mesmo o seu guia de treinamento completo. e receba agora mesmo. E aí o seu guia de treinamento completo. E aí o seu guia de treinamento completo. O seu guia de treinamento completo. E aí o seu guia de treinamento completo.